Eu Acredito Vem, vem plantar A semente do amor na forma de uma flor por onde caminhar Vem, vem plantar Porque essa semente vai brotar na gente o direito de amar A natureza com sua beleza cresce na incerteza de sobreviver Porque o homem com sua ganância em nome do progresso destrói o que há A bomba branca que a paz simboliza procura um espaço pra poder voar O pássaro preto triste já não canta e a cachoeira não faz mais choar Vem, vem plantar A semente do amor na forma de uma flor por onde caminhar Vem, vem plantar Porque essa semente vai brotar na gente o direito de amar A semente do amor na forma de uma flor por onde caminhar Vem, vem plantar Vem, vem plantar A semente do amor na forma de uma flor por onde caminhar Vem, vem plantar Porque essa semente vai brotar na gente o direito de amar Vem, vem plantar A semente do amor na forma de uma flor por onde caminhar Vem, vem plantar Vem, vem plantar Porque essa semente vai brotar na gente o direito de amar